Quem é digno de abrir o livro Nem no céu, nem na terra ou até debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem no céu, nem na terra ou até debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Eu chorava muito porque ninguém fora achado Digno de abrir o livro Eu chorava muito porque ninguém fora achado Digno de abrir o livro E nem olhar para ele E nem olhar para ele Não, não chore mais Que o leão da tribo de Judá Venceu e o livro abrirá Não, não chore mais Que o leão da tribo de Judá Venceu e o livro abrirá Digno é o Cordeiro De receber o louvor A glória e o poder Digno é o Cordeiro De receber o louvor Digno é o Cordeiro A glória e o poder Digno é o Cordeiro De receber o louvor A glória e o poder Digno é o Cordeiro De receber o louvor A glória e o poder Digno é o Cordeiro De receber o louvor A glória e o poder De receber o louvor A glória e o poder